Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Maria Belezuda. É, eu sei que você pode estar estranhando de repente até se perguntando Andréia, o que que é isso? Música de Natal? Natal já passou, nós já estamos praticamente meados de janeiro de 2022 e você ainda tá com essa musiquinha de Natal? Pois é, nem botei a vinheta pra não assustar você. Mas sim, eu preciso mostrar pra vocês o último passeio que nós fizemos no dia 30 de dezembro que foi aqui no Parque Barigui. E nós estamos chegando agora na entrada do passeio. Este será mais um percurso de carro parecido, similar àquele que eu postei há pouco tempo também aqui no canal que foi lá no passeio público. Porém, gente, sinceramente, minha opinião, tá? Esse passeio aqui deixou o passeio do passeio público no chinelo. Vocês vão já entender o porquê. Todo esse percurso que nós estamos fazendo agora é para chegar na fila de entrada do percurso. Olha só quanto carro tá esperando, mas já tá no nosso horário. O horário marcado foi pra agora. As 8 horas da noite nós estamos super pontuais. Vem com a gente que já já a gente adentra o Parque Barigui. Vem com a gente que já está aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL